Bem, aqui quem tá falando é o Marco Campos, eu sou de Aparecido do Ivaí, Paraná e queria mostrar um pouquinho do meu trabalho depois do curso online que eu tô fazendo com o França o cara é joia, o cara é nota 10, gostei muito, sabe ensinar, sabe passar pra gente o que ele sabe não fica com disse e me disse não, o cara ensina o que ele sabe e ele é bom eu fiquei meio assim quando eu vi curso online, não queria muito fazer mas na necessidade eu fiz e é muito bom, muito bom mesmo, se eu soubesse já tinha feito antes eu já tinha mexido com porcelanato, tinha mexido muito mais com cerâmica, aquela comum de barro vermelho mas daí agora resolvi fazer esse curso pra melhorar o meu trabalho e melhorou 100% não tem nem comparação com o trabalho de antes, ficou muito bom mesmo indico o curso, é nota 10, joia mesmo, ele ensina de tudo, tira as dúvidas da gente se você tiver alguma dúvida, fala com ele no zap no particular, ele responde, ele grava áudio de 1, 2 minutos enquanto você vai tendo dúvida, vai conversando com ele, vai te respondendo na hora o cara é joia, eu gostei demais, indico, França, muito obrigado meu querido meu serviço melhorou muito, só tenho a te agradecer então vamos lá pra obra aqui é o seguinte pessoal, essa casa foi aumentada, ela foi, é uma reforma grande então tiraram a cobertura dela e fizeram laje, ela era de forro fizeram laje, aumentaram e eu peguei o acabamento pra fazer reboque, reboque de laje, requadro e o porcelanato então aqui é uma garagem, falta fazer os requadros aqui ainda aqui onde a gente tá, é uma cozinha com área gourmet junto ali é uma lavanderia, banheiro, dispensa e lá de frente é o estendal, falta cobrir ainda é, um pouquinho das ferramentas, isso aqui foi indicação do França também disco da Norto, barato e bom, gostei viu, indico também aqui é uma sala, já tá tudo pronto, gesseiro já tá quase concluindo o trabalho também aqui é uma varanda, aqui já tá tudo pronto, tudo requadradinho e aqui entra pros quartos são quatro quartos, um, dois, três, quatro, aqui ele é com suíte aqui é um banheiro então vamos lá pra ver a qualidade que tá ficando conversei com o Franz ontem, ele achou melhor é, eu soltar o alinhamento no meio aqui dividir a peça metade pra cá, metade pra cá e ir entrando com ela pra dentro dos quartos porque aqui não vai ter soleira aí, olha a qualidade do trabalho depois do curso, gente eu nunca tinha trabalhado com esses espaçadores e cunha e tô trabalhando agora no começo eu me bati um pouco porque eu não tava conseguindo trabalhar porque eu achava que era uma coisa e era outra conversando com o Franz, ele me ensinou explicou pra que que serve, como usar o cara é fera, gente melhorou demais, eu tô muito contente muito contente mesmo aqui é o outro banheiro banheiro do quarto, né, da suíte olha a qualidade do trabalho aqui vão ser dois nichos olha o que que melhorou junta de um milímetro e meio é isso aí galera Franz, muito obrigado meu querido tô muito agradecido muito contente com o seu curso muito contente que você tem tirado minhas dúvidas aí pelo WhatsApp fico muito agradecido pessoal, indico aí, viu curso do Franz é nota 10 fica todo mundo aí com a paz de Deus Deus abençoe se você quer aprender a sentar porcelanato revestimento pra fazer o serviço na sua própria casa e economizar uma verba é o nosso curso aqui embaixo vai te dar todas as dicas inclusive você vai ter assessoria de comigo direto pula do WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas se você já é profissional da área quer se especializar com as minhas técnicas pegar todos os macetes de obra que eu tenho pra te passar mais assessoria também entra aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link do nosso curso ou as o registro lá você vai aprender todas as minhas técnicas infalíveis no assentamento de pisos, revestimentos e materiais decorativos beleza galera? fica a dica aí curta esse vídeo deixa o seu like também comenta, compartilha nas suas redes sociais e lembre-se o que eu ia falar agora? deu branco bom show de bola galera valeu fui! 答ό bem uencia amiga 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 Tchau, tchau.